Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão ver mais um tapete que a minha filha fez, tá? Mais um modelinho aí para vocês se inspirarem e fazer aí para estar ganhando um bom dinheirinho na sua casa. Então gente, olha, eu vou mostrar para vocês esse tapete. Deixa eu abrir ele para vocês verem, gente, olha só que desenho lindo. É, os tapetes retangulares, né? Minhas filhas amam fazer aí esses modelinhos retangulares aí para vocês. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar ele para mostrar, depois eu vou falar medidas, vou falar tudinho sobre essa peça, tá bom? Coloquei de cabeça para baixo, como sempre. Então, virando ele aqui. Então gente, olha só que desenho lindo. Na verdade, elas já fizeram desse modelinho, tá? Não é mais assim aquele modelinho novo, né? Porque já tem até vídeo aula dele aqui no meu canal, tá bom? Vou deixar o link para vocês lá na descrição do vídeo e também fixado lá no primeiro comentário para facilitar para vocês encontrarem vídeo aula dele, tá? Eu gravei ele como tapete rosa neon. Se vocês procurarem também, vocês vão encontrar, tá? Mas para facilitar, vou deixar o link para vocês, tá bom? Ela fez ele na cor cru. Ele já foi feito, ela já fez dele, acho que na cor caramelo também. Já mostrei para vocês aqui em vídeos bem anteriores, né? Porque esse modelinho foi um dos primeiros que elas fizeram. E ela lembrou desse modelinho e como ela amou fazer, ela fez mais um, tá? E dessa vez na cor cru, tá bom? Usou aqui o barbante número 6. As medidas, gente, ele ficou medindo, olha, ele aqui com três desenhos, ele ficou medindo 64 centímetros de comprimento. Portanto, tá aí uma medida ótima, né? E 42 de largura, tá? Uma medida ótima aí para estar usando na porta, né? As clientes adoram essas medidas. Gasta bem pouquinho material para fazer, gente, porque ele é bem vazadinho. Olha, ela colocou cinco carreiras de quadradinho aberto entre um desenho e outro. Para estar usando aí, olha, no comprimento apenas três desenhos. E esse desenho, gente, ele é muito bom de fazer, tá? Quem fizer ele vai se apaixonar, tenho certeza. Esse modelo, gente, dá para fazer aí caminho de mesa, passadeira, né? Dá para fazer o jogo completo de cozinha, gente. E também, olha, quem gosta aí de inventar, dá para fazer também um joguinho de banheiro, né? O que vocês acham? Eu estava vendo ele aqui e agora imaginei um joguinho de banheiro. Ia ficar muito lindo também, né? Qualquer cor aí que você fizer vai ficar bonito, tenho certeza, tá? Olha, gente, para quem fizer aí através da minha videoaula, me marca no Instagram, usa a hashtag Crochês Dadri. Ou então, você pode estar mandando para mim lá no direct, tá? Crochês Dadri Oficial, o meu Instagram, tá bom? Então, gente, por hoje é só, vi mesmo só aqui rapidinho mostrar para vocês, tá? Para vocês se inspirarem aí, para estar fazendo. É um modelinho aí bem simples, né? Para estar gastando aí pouquinho fio, pouquinho material, mas que nossos clientes aí vão adorar, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL